Eu sou Rosisca Darcy e esse é o décimo episódio do Conversas Imortais, o podcast da Academia Brasileira de Letras. Nesse podcast você conhece um pouco melhor 12 autores e autoras que ocuparam uma cadeira na nossa academia, criadores de obras singulares e ao mesmo tempo fundamentais da literatura brasileira e que por conta delas se fizeram imortais. Em cada episódio você vai ouvir trechos do depoimento concedido por eles quando engançaram na Academia Brasileira de Letras e nessas conversas chegaremos mais perto de cada um desses escritores e escritoras e descobriremos quem foram, do que gostavam, o que os influenciava, como escreviam e outros detalhes de suas trajetórias a partir deles mesmos. Nesse episódio nos aproximamos de José Mindlin, jornalista, advogado e bibliófilo brasileiro. Nascido em São Paulo, José Mindlin cresceu em uma intersecção de línguas e culturas. Seus pais eram judeus ucranianos, que migueram para o Brasil depois de passarem pelos Estados Unidos. Sua primeira língua, no entanto, foi o francês, porque a babá russa que o acompanhou na infância só se comunicava com ele nessa língua. Em casa, Mindlin cresceu vendo a admiração do pai pelas artes plásticas e ele, leitor voraz, estendeu essa admiração aos livros. Entusiasta de raridades, Mindlin começou, já na adolescência, a frequentar cebos em busca de livros antigos ou que tivessem valor histórico. Mais tarde, já junto de sua esposa, Guita, reuniu quase 40 mil exemplares em sua biblioteca particular. Metade desse acervo foi doado para a biblioteca brasiliana Guita e José Mindlin, da Universidade de São Paulo. No depoimento que ouviremos a seguir, Mindlin comenta os desafios de sua passagem pela Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, que ocorreu durante os anos de ditadura militar no Bézio. Havesso a qualquer conduta ditatorial, ele aceitou essa secretaria na expectativa de uma abertura política. No entanto, sua participação no governo se encerrou após o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que havia sido selecionado pelo próprio José Mindlin para chefiar a Fundação Padre Anchieta, naquele momento, sob a responsabilidade da secretaria. José Mindlin tomou posse na cadeira de número 29 da Academia Brasileira de Letras, em 2006. Durante os anos que ele passou na academia, manteve seu interesse fortíssimo em pautas ligadas à educação e à literatura. Mindlin acreditava, já antes mesmo de sua passagem pelo governo, que a escola e a literatura eram capazes de formar uma sociedade brasileira mais conhecente. Vamos a ele, José Mindlin. Meu nome completo é José Lefim Mindlin. Nasci em São Paulo, em 8 de setembro de 1914. Meus pais são originários da Rússia e de lá, por caminhos diferentes, chegaram a Nova Nova Iorque, saindo da Rússia em 1905, e se encontraram em Nova Iorque em 1910. Lá se casaram e vieram para o Brasil, chegando no dia 12 de outubro de 1910. Aqui tiveram quatro filhos, infelizmente falecidos. Eu sou o único sobrevivente dessa geração. Para começo de conversa, eu poderia contar uma aventura de que eu participei com seis semanas de idade, meus pais tinham resolvido viajar para os Estados Unidos e não quiseram viajar no navio do Lloyd e pegaram um navio inglês em outubro de 1914. O navio foi interceptado por um cruzador alemão na altura de Belém, todos os passageiros desembarcados em barco salva-vida, a bagagem retirada de bordo, mas uma parte se perdeu no mar, toda a tripulação foi desembarcada e o navio foi posto a pique. De modo que eu, com seis semanas de idade, fui prisioneiro dos alemães. Aí foram levados para Belém, mas chegaram meus pais com três filhos e acabaram pegando o navio do Lloyd, que veio em seguida e foram para os Estados Unidos, de onde voltaram, creio que em março de 1915. Bom, a infância, tenho boas lembranças. Nós morávamos na Vila Mariana e no ano da gripe espanhola, eu devia ter quase quatro anos, mas me lembro perfeitamente que meus pais organizaram uma cozinha comunitária no portão de casa, com grandes caldeirões de sopa distribuídos para os habitantes em volta. Era um ambiente, segundo eu vim a saber, de grande medo de contágio, mas eles fizeram isto, beneficiaram um bom número de pessoas. Meu pai gostava muito de arte, especialmente de artes plásticas. Eu creio que herdei esse gosto mais dirigido para os livros, embora também goste muito de artes plásticas. Nós tivemos uma governanta russa que falava um francês perfeito. Só falava francês conosco, de modo que o francês se tornou nossa segunda língua. E a gente lia indiferentemente em português e em francês. E minha mãe, com uma paciência extraordinária, me ouvia ler em voz alta para ela livros de Jules Verne. Era um terreno grande e eu e um primo meu, vindo da Rússia, fizemos uma plantação de rabanetes que nós vendíamos para nossas mães. E fizemos o que a gente chamava naquele tempo de reinações. A vinda desses primos fez com que eles aprendessem conosco o português e nós aprendêssemos o russo com eles. Porque meus pais tiveram a sabedoria de que a língua em casa sempre fosse o português. De modo que nós crescemos como brasileiros natos, sem influência de língua estrangeira e sotaque estrangeiro. Mas na realidade, com seis anos, eu falava três línguas. Português, francês e russo. Nós não tínhamos mesada. Papai e mamãe nos davam dinheiro que a gente precisasse para fins determinados. E eu comecei a frequentar cebos aos 13 anos e não queria pedir a papai dinheiro para comprar livros que não fossem de estudo. A gente sempre tinha um dinheiro miúdo, dois, três mil reais no bolso. Mas, em geral, não mais do que isso. Eu comecei a frequentar todos os cebos de São Paulo. Mas verifiquei que os livreiros não tinham nenhum contato entre si. Um livro que um livreiro vendia por cinco mil reais, outro vendia por vinte, trinta, às vezes até cinquenta mil reais. E esse, por sua vez, também vendia por cinco ou dez mil reais, o que aquele primeiro vendia por preços bem mais altos. Aí eu precisei pedir um pouco de dinheiro a meu pai, mas eu passei a comprar no livreiro de cinco mil reais, os livros de boa qualidade, levava para o outro livreiro que vendia mais caro e dizia para ele, você vende, deduz a sua comissão e me acredite o saldo. E eu não vou querer ver dinheiro, eu vou retirar o saldo em livros. Depois de uns dois ou três meses, eu tinha crédito em todos os livreiros dos cebos de São Paulo. O primeiro livro antigo que eu comprei foi uma edição portuguesa, de 1740, do discurso sobre a história universal de Bossioé. Eu fiquei fascinado pela data. Depois eu aprendi que a data tem um significado muito relativo. Há muito livro moderno que vale muito mais do que um livro do século XVI. Com isso, eu também, aos 13 anos, li um livro, A História do Brasil, do Frei Vicente do Salvador, do cronista do século XVII, mas numa edição da Melhoramentos que o Matias me deu no aniversário. Eu li também com muito interesse. Essa edição tinha uma boa bibliografia. E esses dois livros, o Bossioé e o Frei Vicente do Salvador, detonaram em mim o gosto pelos livros antigos e o gosto pelos estudos brasileiros. E isso continuou pelo resto da vida. Papai era dentista, ganhava razoavelmente, mas fazia com quadros extravagâncias que atrapalhavam o orçamento doméstico. Eu herdei isso em relação aos livros. Eu ainda tenho saudade do São Paulo dos anos 30, onde eu me movimentava muito mais, mas com toda a facilidade, sem riscos, e aproveitando. A cidade andava muito a pé, mas eu sempre gostei de São Paulo. Levei muito trote na vida de gente que achava o absurdo poder gostar de São Paulo, uma cidade sem graça, o que absolutamente não era o caso. São Paulo é uma cidade onde a gente vai descobrindo os encantos. Hoje, cresceu demais. Há essa violência, trânsito, é terrível, mas é um centro cultural do Brasil. Anos 30, para mim, foram muito importantes, porque eu entrei no Estado, que para mim foi uma escola admirável. Eu aprendi a escrever corretamente com uma linguagem ao alcance de um público médio, que me valeu muito na vida. Eu entrei em 30 e entrei na faculdade de Direito em 32. Mas em 34 eu resolvi deixar o jornalismo. Foi uma época em que começou o integralismo e eu era contra o integralismo. Eu sempre fui contra autoritarismo, contra opressão, contra violência. E havia os estudantes que lutavam contra o integralismo e que eram, então, considerados comunistas. O que não tinha a menor procedência. Ela criou-se uma mentalidade naquela época de que pregar reformas de que o Brasil precisava muito era ação comunista. Isso no Estado Novo foi muito explorado. Isso no regime militar também. Amém. Mas é preciso reconhecer que naquela época muita gente boa estava no integralismo de boa fé. Guita. Eu vou me referir a minha mulher sempre como Guita. Ela foi minha caloura. Eu ia entrar no quinto ano quando ela entrou no primeiro. E eu chego no pátio e vejo um grupo de rapazes com uma moça no centro cabalando para que ela entrasse num dos partidos acadêmicos. e eu olhei para a moça entrei na roda e disse para ela olha, tudo isso é bobagem. Se você quer um bom partido tá aqui. E ela me pegou pela palavra. E aí começou o namoro e casamos. Guita preferia ouvir poesia a ler. De sorte que o que foi declamado de poesia em casa durante décadas não tem tamanho. O Paulo Egídio que era amigo meu logo que foi escolhido governador de São Paulo me procurou convidando para ser secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia. E eu disse a ele que eu via nesse convite dois problemas que deviam ser considerados. O primeiro é que eu era contra o regime militar e tinha uma hesitação em fazer parte de um governo nomeado pelos militares. E a outra coisa é que criar uma secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia seria estar abarcando dois mundos diferentes. E ele me disse que na questão do regime você pode ter a certeza de que vem uma abertura política. E quanto à questão de disparidade entre cultura, ciência e tecnologia, eu acho que tudo é cultura. Eu, então, pedi um pouco de tempo para refletir e aí eu convidei vários amigos, Antônio Cândido, Paulo Emílio Sales Gomes, Celso Laffer, a Renina Katz, para ver como é que eles encaravam o problema da participação do governo. E todos foram unânimes em dizer que se quem quer a abertura não aceita o cargo, o cargo vai ser ocupado por alguém que não quer a abertura. De modo que você deve aceitar, porque nós não temos dúvida de que se você sentir que deve deixar o cargo, você vai deixar sem qualquer problema. E combinamos, Paulo Egídio e eu, que se houvesse abertura de fato, eu continuaria, dando um prazo de um ano para que isso acontecesse. E se não houvesse abertura, eu deixaria o cargo. E aí, quando eu assumi, eu verifiquei que se a pessoa ocupa um cargo para realizar uma tarefa sem qualquer preocupação de carreira política, dava para fazer muita coisa. O Paulo Egídio, a Lila e nós dois e mais alguns amigos fomos jantar logo no começo do governo, num restaurante onde chegamos quase à meia-noite. E, de repente, vem um violinista para falar com o Paulo Egídio e dizer, governador, eu sou seu funcionário. Ele olhou, como assim? Eu sou o segundo violino da Orquestra Sinfônica do Estado. Aí o Paulo Egídio disse, fale então com o meu secretário de Cultura. E eu disse que viesse à secretaria no dia seguinte e marquei a hora para ele vir, porque era uma situação absurda. O segundo violino da Orquestra precisar tocar à meia-noite no restaurante. Ele veio e eu fiquei sabendo que os músicos tinham que tocar em três orquestras para ganhar um mínimo decente. Voltei ao Paulo Egídio e disse, olha, esse problema tem que ser resolvido. nós temos que triplicar os vencimentos dos músicos para que eles tenham tempo de ensaiar, de estudar e de tocar. Foi feito isso, triplicados os vencimentos com a condição deles passarem dois meses por ano no interior formando núcleos musicais. Primeiros três, quatro meses foram muito estimulantes. Ninguém ligava para a secretaria de modo que deu para eu fazer muita coisa. Mas aí a imprensa começou a dar grande destaque ao que a secretaria estava fazendo. Então vieram os ciúmes e aquela politicagem e tudo. E eu comecei a ser visto como um comunista. A imprensa marrom de apoio ao governo me tratava de secretário cor-de-rosa. Aí chegamos ao Herzog. Vagou-se o cargo de diretor de jornalismo da Fundação Anchieta, a TV Cultura. E eu recebi vários currículos, entre eles do Herzog, que de longe era melhor do que o dos outros. E eu, então, tinha que ver se o SNI concordava com a nomeação. Não havia objeção à nomeação do Herzog. Ele tinha feito na mocidade algumas veleidades de esquerda, mas nada de significativo e ele foi nomeado. Aí eu estava indo para uma conferência na Universidade de Texas, sobre literatura, e quando voltei, o Paulo Egídio me diz, olha, está havendo problema. Conversa com o chefe do SNI, resolva a situação. Eu, então, convidei o chefe para vir ao palácio e ele disse, o Herzog está mal orientado porque no dia em que ele assumiu, já foi apresentado um programa sobre o Rochimim. Eu digo, olha, se foi no dia em que ele assumiu, é óbvio que já estava programado antes e que ele não podia ter. De modo que o senhor concordou com a nominação dele, eu não vejo nenhum fato superveniente que autorize a demissão dele, porque ninguém se fortalece com uma injustiça. Aí combinamos que nada seria feito na Fundação Anchieta, do ponto de vista policial, do DOPS, sem conversar ou com o governador ou comigo. E numa sexta-feira eu fui novamente aos Estados Unidos e o Paulo Gílio foi para o interior do Estado e eles prenderam o Herzog. O Rui Mesquita, diretor do Estado, o meu assessor de jornalismo e mais não sei quem, foram ao DOPS e conseguiram que ele voltasse para casa e se apresentasse no dia o seguinte. Eles concordaram mandando um funcionário do DOPS lá do Dorcote para a casa do Herzog e quando ele se apresentou lá houve a tragédia. Eu voltei imediatamente dos Estados Unidos e eu fui falar com o Paulo Gílio dizendo não posso continuar. Ele disse olha, você está liberado de acordo com a nossa combinação. agora se você sair agora você enfraquece a reação contra a ala radical dos militares que pegaram o Herzog para pegar você que pegariam você para me pegar e me pegariam para derrubar o presidente. Agora não posso garantir nada, amanhã podemos estar todos ou na rua ou presos. Aí eu digo bom, nesse caso eu continuo mas intimamente eu estava disposto a pedir demissão. E aí o Paulo Gílio procurava estar bem com todo mundo e naquela época não dava para estar bem com todo mundo ou a gente era a favor ou era contra. E aí ele quis tirar a fundação Anchieta da Secretaria de Cultura fazendo voltar para o governo do Estado porque diziam que havia muito comunista lá e ela não tinha audiência. Aí eu disse ao Paulo Egídio que eu não queria a Fundação Anchieta no início mas a retirada eu não podia aceitar. E aí pedi mesmo a demissão e saí. A biblioteca começou com uma plantinha terra que em algumas décadas se transformou numa árvore frondosa e com mais algumas décadas virou floresta. A parte predominante na biblioteca foi a brasiliana que se transformou num conjunto indivisível. O que não é brasiliana é um conjunto de unidades mas é uma coisa muito diferente e menor do que a brasiliana. Então para manter unido aquele conjunto e assegurar a perenidade nós resolvemos doar a Universidade de São Paulo à brasiliana. Bom, a leitura em geral mesmo livros que eu esqueci tiveram uma influência na minha formação. eu li da literatura estrangeira os clássicos gregos e romanos os livros do renascimento depois Montaigne foi um livro muito importante para mim da leitura. Na literatura brasileira eu sou um machadiano incorrigível não passa ano que eu não leia alguma coisa ou romance ou contos ou crônicas ele foi o autor de uma fertilidade e de uma precisão de conceitos um senso de humor que eu acho que ele herdou de Stern e outros ingleses contemporâneos mas aplicado a nossa vida sem dúvida o maior escritor brasileiro do século 19 e seria ainda o maior escritor brasileiro em geral se não fosse Guimarães Rosa Guimarães Rosa aconteceu uma coisa curiosa eu o conheci em 46 em Paris e recordando esse encontro eu cheguei à conclusão de que ele tinha uma dupla personalidade de um lado o gênio que escreveu Grande Sertão Corpo de Baile Sagarana é um livro menor mas que também é muito importante mas naquele encontro em Paris ele era um tipo de almofadinha gravata borboleta terno muito alinhado e nós saímos de manhã percorríamos livrarias passeando e batendo papo e eu não tive a menor noção de que ele fosse escritor ele nunca me disse uma palavra sobre isso simpático bom papo mas não me deu a menor indicação de que fosse escritor tanto que quando eu voltei ao Brasil Sagarana tinha acabado de sair e eu achei que não devia ser bom porque era uma pessoa com uma dose de futilidade bom papo mas não propriamente o intelectual depois eu me apaixonei e também como sou machadiano sou roseano que fanático o acaso teve um papel muito importante na minha vida o acaso fez com que eu encontrasse em São Paulo o presidente Vilaça e mais alguns acadêmicos e o Vilaça me diz você precisa entrar na academia e insistiu de tal maneira junto com os outros que eu disse a ele que convite dessa forma eu não podia recusar mas que eu não faria aquela campanha ritual de procurar acadêmicos para pedir voto e disseram não não se preocupe e realmente eu fui eleito mas nunca tinha pensado em entrar para a academia eu eu sempre me considerei mais leitor que escritor e olhava para os acadêmicos com respeito que eu achava que que eu não alcançaria essa posição e nunca pensei nisso e virei acadêmico por acaso eu estava pensando eu já conversei com o presidente de fazer aqui um trabalho de contato com os municípios e as escolas as secretarias de cultura e de educação para melhorar as bibliotecas existentes e para criar bibliotecas nos municípios onde não havia nenhuma ter o livro não devia ser condição para poder ler porque a maior parte da população não tem recursos para comprar livros nós teríamos que ter milhares de bibliotecas em que qualquer pessoa pudesse ter acesso e com isto o que eu chamo de inocular o vírus do amor ao livro e à leitura que é um vírus incurável também como aquela compulsão sua eu tinha uma cunhada irmã de Gita que dizia meio brincando meio a sério que eu era muito vaidoso coisa que eu realmente não sou eu sou uma pessoa que toma a sério o que faz mas não se toma a sério eu levo a vida com bom humor e interesse por uma série de coisas sou uma pessoa de boa vontade que sabe conviver com pessoas de ideias diferentes que o requisito para ter uma boa relação comigo é ser pessoa séria honesta eu só tenho intolerância com a intolerância eu acho que tem que haver um esforço permanente de entendimento e de diálogo eu vivi participei da vida brasileira desde os 15 anos em 30 então são 77 anos que eu acompanho a vida brasileira no século passado o Brasil atravessou várias crises sérias mas saiu da crise mais forte do que quando ela começou e eu tenho confiança de que as dificuldades que nós estamos enfrentando são acidentes de percurso eu gostaria de viver mais uns 15 ou 20 anos para ver o Brasil daqui a 20 anos com uma geração que tivesse sido bem educada desde o ensino básico para a formação de um eleitorado consciente educação e mais educação com um conceito de cidadania insuflado nas crianças e nos jovens poderão transformar o Brasil num país com justiça social e desenvolvido não só economicamente mas culturalmente e socialmente o conversas imortais é uma produção da academia brasileira de letras em parceria com o estúdio novelo o presidente da academia brasileira de letras é o acadêmico Merval Pereira eu sou Rosísca Darcy ocupo a cadeira 10 e sou diretora de publicações da academia brasileira de letras eu também coordeno o projeto desses podcasts os depoimentos fazem parte do arquivo Mússio Leão da ABL dirigido pelo acadêmico Godolfo de Oliveira Neto a pesquisa foi de Maria Oliveira o desenvolvimento de conteúdo é de Cristina Aragão a produção é da Ashley Calvo a direção de locução é de Evelyn Argenta a edição dos depoimentos foi feita pela Luisa Silvestri o desenho de som é da Mariana Leão a trilha sonora original foi composta pela Lini Gonçalves e usamos trilha adicional da Blue Dot a mixagem foi realizada pelo Pipoca Sound a produção executiva do Estudo Novelo é da Marcela Casaca a coordenação do projeto pelo Estudo Novelo é de Juliana Jäger a responsável pela distribuição é a Bia Ribeiro a identidade visual é da Academia Brasileira de Letras até o próximo episódio É uma